Música Vamos ver o que chegou aqui nessa caixinha do Amazon Olha só É o que eu queria Não é isso aqui, isso aqui ó A gente ganhou no supermercado A gente comprou dois refrigerantes e ganhou uma toalhinha em forma de bolinho Olha que coisa linda Mas não é isso aqui não Que que isso ta fazendo aqui dentro As bolinhas do Gudetama É isso aqui ó Eu vi lá na loja E eu achei legal e falei assim Ah vou comprar e no Amazon tava mais barato Então eu comprei pela internet mesmo É um pau de selfie com um botão aqui Para tirar foto Dá pra você fazer assim ó E ai você coloca o celular aqui Ota Assim Ó Vai até ai ó Uuuu Como ele fica pequenininho assim ó E ai você dobra aqui ó É bom pra carregar na bolsa Então eu comprei pra isso E vamos ver se ele funciona É um tipo Mini Será que isso funciona? By pretty Vamos primeiro encaixar o celular aqui né Fica assim E puxa aqui Eita Ai Fica ai celular Pininho do fone aqui Distância Isso Olha a loja ali É essa mesmo É essa mesmo que eu quero Vai tirar uma foto então? Apertar o botão Vou mostrar pra vocês Fica bom né? Não parece que eu tô segurando o pau de selfie Vou tentar fazer uns snaps aqui Vamos ver se dá certo Se der certo é legal né? Lá vai Ah Não tem que apertar aqui ó O botão aqui Você comprou o negócio pra que? Tô mais loja Ó Assim dá pra ver bem Olá Meus queridinhos aqui no snap Eu estou com brinca de louco e estou gravando também Escolher uma música Da Lady Gaga Vamos lá no snap Poxa vida Acabei de ver um negócio aqui Não deu certo porque ele não grava o volume por causa desse negocinho aqui ó O que que eu faço? Alguém ai pode me ajudar? Eu quero som ó Eu coloquei Cantei Falei Não tá saindo som Aprovado e reprovado Aprovado pra tirar foto é claro Dá pra fazer snap? Também dá Mas vai ficar sem som E agora? Paguei mais ou menos uns 700 ienes Foi bem barato O único ponto fraco é essa parte aqui ó Parece ser bem vagabundinho né? Mas se não forçar assim Acho que se cuidar bem Usar direitinho deve durar Assim espera Essas balinhas são tão bonitinhas Ai chorando Coitado E aqui ele com a bundinha pra fora Em cima do arroz Godetana danado Música 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 Música